Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu tô compartilhando com vocês aqui nesse canal. Pra quem não me conhece, eu sou Anderson Dick, eu sou o fundador da FuelTech, mas aqui eu tô pra falar de carros, de loucuras, histórias, de recordes e muito trabalho. Hoje um episódio que eu não sei como é que ele vai acabar, eu só sei como é que ele tá andando. Eu vou mostrar pra vocês a saga da busca dos 7 segundos no C8, só que é o seguinte, eu tô há 8 dias no dinamômetro com esse carro aqui e eu não filmei nada porque eu simplesmente foquei em tentar descobrir o que que tava fazendo esse carro não passar as marchas ou perder as embreagens ou não dar pressão de embreagem, todos os problemas que a gente teve com a transmissão, que a gente tá tendo com a transmissão. vocês acompanharam o último episódio que a gente levou, retirou o carro do elevador e levou pra pista pra tentar bater o recorde mundial que eu perdi, né, que eu felizmente perdi o recorde com um amigo, com um cliente que chama Steven Faraday, ele baixou o recorde dos 8,97 que eu tinha virado praticamente um ano atrás em Orlando, ele virou 8,83 inclusive com a nossa ajuda, mandei log, ajudei, ele trocou um monte de ideia e fiquei feliz pra caramba que ele bateu o recorde, mas amigos amigos a gente também, negócio a parte, se a gente quer baixar o recorde e ter esse recorde de volta pra nós aí também. Vocês viram que eu fui pra pista, pra Virginia no último episódio aí, que foi uma empinada animal, carro tava com potência, descobrimos, resolvemos uns 100 problemas eu acho, mas ainda brigamos com a embreagem, não sabia se a embreagem tava velha, se a embreagem tava desgastada, se tinha algum problema, se eu tava manipulando ela errado e aí eu pensei, cara, nós vamos ter que descobrir o que que tá acontecendo com essa embreagem, vamos ter que entender o que que é o problema dessa embreagem e esse episódio hoje eu vou explicar pra vocês, vou mostrar um pouco pra vocês o que que foi essa saga, o que que tá sendo essa luta pra entender os princípios da embreagem e como isso tá acontecendo. Deixa eu chamar aqui o meu pessoal que eu quero trocar uma ideia, vou tentar resumir alguns minutos como é que foi essa missão dos últimos 8 dias do carro no dinamômetro pra gente estar hoje aqui e eu vou mostrar pra vocês a continuidade do que que a gente vai fazer quando a gente vai pra pista, vamos testar esse carro e vamos ver se a gente não vai baixar esse recorde mundial, tô confiante. Então agora é o seguinte, bota na TV, chimarrão aí, pão de queijo e vamos assistir essa saga aí que essa tá legal. Então é o seguinte ó, pra começar, o carro tá no dinamômetro, ele tá oito dias nesse dinamômetro, eu não me lembro de ter me envolvido tanto num carro no dinamômetro, eu já tinha bati o recorde da vez anterior do C8 no dinamômetro porque ele ficou seis dias no dinamômetro e agora ele tá simplesmente há oito dias, é sábado, é domingo, é de noite, é de madrugada, é no meio de reunião, é antes do horário hoje pra eu ter uma ideia, eu cheguei às seis e meia da manhã, teve dia que eu fui embora uma da manhã, vários dias eu cheguei a seis e meia porque era o horário que eu conseguia dar seis e meia às oito e meia concentração total, até como o Luiz diz no meu modo hiperfoco, que eu entro e foco nesse negócio e não consigo nem olhar o celular, não consigo responder nada, não tenta falar comigo, mas resumindo, a gente tá com um carro aqui no dinamômetro e eu quero mostrar pra vocês, eu vou mostrar um pouco do que a gente fez, digamos assim, eu não filmei todo o processo porque uma que eu não sabia se ia dar certo e eu não sabia se eu consegui filmar ao mesmo tempo que eu tava desenvolvendo as coisas e a segunda é que realmente assim, eu não tinha tempo suficiente pra fazer as dois tarefas, o Jim não tava aqui comigo às seis e meia da manhã todo dia e não tinha nem nem pra ajudar, eu fiquei muitas vezes trabalhando sozinho aqui acelerando o carro Ontem pra terminar era um domingo aqui, esse dia que eu tô gravando, hoje é segunda, ontem o Pedro, meu filho, tinha um jogo de futebol às três da tarde e eu tive das duas às três pra vir aqui e eu fiquei com ele, ele ficou comigo aqui do meu lado me ajudando e a gente acelerou o carro umas doze vezes até indo descobrir, a gente voltou de Virginia tentando entender porque que ele não tava passando as marchas Começamos analisar logo, 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 entender o que que tava acontecendo, porque que a pressão da embreagem subia, descia Quem acompanha sabe que eu tenho uma FT no porta-mala que só pra controlar, digamos assim, o que que a gente engana da transmissão do que que a gente controla e eu não tava entrando na minha cabeça porque que ele não podia subir mais pressão de embreagem ou como é que eu podia fazer pra que ele subisse mais pressão de embreagem E aí na volta da Virginia troca ideia, fica no telefone com outra pessoa, pensa um pouco mais e aí começou a surgir umas ideias e eu tive uma ideia de como é que, digamos assim, controlar o solenoide da pressão de embreagem que eu já tentei uma vez e até vou me entregar aqui, uma vez no Dinamonto eu separei um câmbio no meio aqui porque eu quebrei um câmbio no meio tentando fazer isso e eu fiquei tão chateado, barra, envergonhado, barra, frustrado que eu não tava gravando também, que eu pensei... É um desafio, né, cara? É, eu nem falei aquela história no vídeo porque eu fiquei muito chateado mas aí eu quebrei um câmbio tentando uma vez controlar a pressão de embreagem e controlar a pressão da embreagem é muito delicado porque pra vocês entenderem tem as duas embreagens tem a embreagem das marchas pares e a embreagem das marchas ímpares, uma por dentro da outra e na verdade se tu fizer um acionamento incorreto de uma delas basicamente o que vai acontecer é que vai enfiar duas marchas ao mesmo tempo porque sempre, por exemplo, a embreagem das ímpares sempre tem uma marcha engatada e a das pares sempre tem outra marcha engatada e quem faz a troca de marcha é as embreagens, esse é o processo eletrônico pra fazer só que todo o nosso desafio é o seguinte, a gente tava sofrendo com trocas de marcha que a entrada de pressão da embreagem não tava pegando certo a princípio a gente não tava entendendo porque que ela de vez em quando desarmava por proteção durante a troca de marcha e o outro fator é que a pressão da embreagem a pressão que aperta os discos, digamos assim, é hidráulica ela tava insuficiente pra aguentar a potência que a gente queria botar no carro, né? Eu não sei se o pessoal se deu conta, né? Mas um carro manual, vamos dizer que ele é um manual, né? ele é um manual automatizado, né? O carro manual ele tem um platô com uma mola mecânica esse carro não tem, esse carro ele não tem nenhuma mola, ele só tem a pressão hidráulica então quando o Anderson tá falando, ah deixa eu aumentar a pressão da embreagem na verdade ele tem um platô variável e esse platô varia com a pressão hidráulica então o que acontece? A gente já botou a melhor embreagem disponível no mercado que ela tem 8 e 9 discos, então ela tem 8 nos de fora que é maior e 9 nos de dentro que é menor Isso, então aumenta a área de contato, o material é melhor, mas a força dela pegar mesmo é hidráulica então é que tá o pulo de gato que rolou agora, né? É, e aí uma coisa que a gente foi entendendo ao mesmo tempo, uma coisa que é muito importante é dados, né? Eu comecei a gravar todos os fios aqui ó, eu comecei a gravar tudo que é sensor esse câmbio, tudo que é sensor, tudo que é válvula pra entender como é que esse câmbio funcionava porque ele tem 16 solenoides e acho que uns 8 ou 10 sensores que é de pressão de rotação e várias coisas mas os solenoides, 16 solenoides, tem dois solenoides que eu tava muito interessado em entender que é um que dá pressão principalmente pra embreagem ímpar e um que dá pra pressão par e aí a gente começou a tentar manipular eles diretamente, e aí que foi assim, faz um circuito, faz um rascunho no papel, monta um circuito, liga os fios, emenda a testa, dá errado assim ó, eu vou dizer, nesses 8 dias eu acho que nós demos, se não me engano, 120 passadas no dinamômetro ou pelo menos funcionadas assim, que o carro funcionava, testava e dava emergência nas embreagens eu tentei uns 5, 6 circuitos diferentes aí, toda a engenharia do Brasil lá, pelo menos 2 engenharia do Brasil, Humberto e o Leonardo Campos ficaram assim envolvidos direto tentando dar ideia aí, curiosos, teve gente de Dubai lá, o Eduardo Pittencourt dando ajuda teve gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro assim, trocando ideia e eu fiquei tentando fazer um circuito que eu pudesse modificar as pressões de embreagem e até então agora a gente estava só modificando o sensor de pressão de embreagem mas chegava num limite assim, do que a transmissão conseguia adicionar de PWM pra, digamos assim, atingir aquela pressão de embreagem que a gente queria pra vocês terem uma ideia de analogia, tá? esse câmbio ele funciona com uma malha fechada de pressão de embreagem então ele sabe mais ou menos que pra atingir 14 bar, que é o alvo, digamos, de pressão de embreagem original ele precisa 25% de pressão de PWM de solenoide e como esse câmbio eu nunca consegui fazer um learning dessa transmissão depois que eu troquei a embreagem até tem um fator técnico aí que a princípio as folgas, os gaps entre os discos dessa embreagem nunca foi acertada e eu fui a primeira embreagem que eles produziram, testaram e depois disse que eles conseguiram acertar então quem se lembra da saga desde o início sabe que eu já fiz mais de 400 tentativas de aprender a embreagem as informações da embreagem nunca deu certo esse câmbio nunca acertou a TCU desse carro nunca aprendeu o learning do câmbio a gente fica então na verdade tentando modificar os sinais pra que a TCU aumente a pressão e aí teve uma ideia que eu acho que foi que brilhou assim na volta da Virginia que foi vamos tentar adicionar mais pressão controlando o solenoide a gente fez um circuito não deu certo, fez outro não deu certo, fez 5 circuitos e aí mas ao mesmo tempo foi com os dados foi aprendendo e aprendendo e aprendendo e chegou num ponto que a gente começou a entender aonde a gente tava falhando né e aí uma das coisas que eu percebi assim desse processo aqui do Dinamont primeiro que tem que te concentrar muito no que que tá fazendo né não adianta por isso que eu disse assim ó ter decidido não filmar o processo desse desse aprendizado porque eu entendi que eu precisava me concentrar muito muito, até a ida que a gente fez pra Virginia eu fiz o contrário, eu filmei tudo né tipo assim, vocês viram exatamente todas as partes do processo só que eu entendi que se eu parasse pra filmar eu não ia conseguir atingir o objetivo e no caso aqui o objetivo principal era resolver isso aqui hoje, 8 dias depois a gente finalmente conseguiu dar uma passada que o carro passou as marchas no dinamômetro com pressão de turbo e com pressão de embreagem até eu botei ali, nem botei tanto eu botei 16 PSI que é um quilo e um né botei um quilo e um deu mil de roda só pra garantir que ele tava passando as marchas que tava tudo fazendo a parte certa e aí e aí e aí e aí e aí e aí Porque com os dados que a gente tem aqui a gente conseguiu ver que ele conseguiu passar as marchas E aí a gente descobriu também dois erros que a gente cometeu, que eu cometi na prova da Virginia Uma, que os cortes de gear, digamos assim, eu diminui demais e eu não me lembrei de aumentar eles lá E aí ele tava dificultando a troca de marcha porque eu tava vindo com muita potência e ele não tava interrompendo a potência suficiente Pra fazer a troca das embreagens, é um pouco diferente de um carro manual com câmbio engate rápido Porque um carro com câmbio manual com engate rápido ele só precisa passar uma próxima marcha que a embreagem continua conectada Você não mexeu a embreagem, a embreagem ficou parada, só alavanca e engrenamento Aqui eu tenho que diminuir a potência porque ele vai ter uma embreagem conectando de novo Então esse é um entendimento que eu tinha a demorar, digamos assim, nessa semana de teste eu consegui elaborar um pouco melhor Que o quão importante é isso aí, então tem esse gráfico de potência, hoje aqui a gente fez cortes por exemplo de 190 milissegundos Que é um, pra quem tem carro de arrancada sabe que o corte de 190 milissegundos é grande Na pista eu já usei 70 milissegundos ou 80 por aí e ele passa as marchas bem, mas primeiro eu tenho que fazer passar a marcha Mas depois eu posso me preocupar em diminuir e não, o contrário sabe, e um outro fator é a rampa de pressão de embreagem Como a gente estava conduzindo ela na troca de marcha, antes a gente estava com ela muito agressiva já antes E eu acho que a maioria das vezes que ele não engatava uma marcha é porque ele entrava uma emergência de tentar trocar a marcha E na verdade essa rampa estava muito agressiva, então assim, com esses aprendizados assim a gente começou a entender como é que manipular A pressão de embreagem através de manipular o solenoide também e deixar, digamos assim, a TCU, que é a unidade de controle do motor, feliz Então assim, eu dei um resumão técnico aqui pra vocês porque eu sabia que isso aqui, todas as tentativas que eu fiz Que deu errado e deu certo foram, digamos assim, ia ser difícil até de documentar isso aí Mas o que a gente está fazendo agora? A gente queria passar no dinamômetro, não adiantava levar pra pista sem ele ter passado marcha no dinamômetro Conseguimos entender, conseguimos deixar os loggers gravando bonitinho os dados, está tudo certinho, o motor está um canhão, nunca teve tão forte esse motor E agora a gente vai, achamos inclusive até as correntes ali pra... Pra suspensão dianteira, né? Achamos as correntes pra suspensão dianteira, essas aqui pra quem se lembra aqui daquela vez que o Marcelo e o pessoal Botamos essas correntes pra segurar a suspensão dianteira, vamos levar essas correntes E agora a gente vai preparar o carro então, vamos organizar essas fiaradas ali, essas coisas assim que foram uma bagunça E vamos pra pista pra ver se a gente consegue dar umas passadas com ele Se tudo der certo, é recorde na primeira puxada Mas essa aí... Pô, já acho que tem suado, tá? É, mas já foi tanta vez pra pista que eu não vou nem ter muita expectativa Podia colaborar com a gente, queridão, né? A gente trata ele tão bem, né? Não, é brincadeira E deixa eu mostrar umas coisas pra vocês aqui, ó Inclusive aqui ó, tem um óleo agora, ó, pra trocar, veio de galão de 20 litros aqui, ó Falei que mole, esse aqui é o óleo que eu uso aqui, uso nos carros tudo E é... já contei essa história, né? Ele virou os 8 e 9 com bronzina de mancal virada Com duas bronzina de biela virada, por causa desse aditivo aqui na minha opinião ele salvou aquele motor Vocês sabem que eu não sou de... Vocês sabem que eu não sou de falar de produto por propaganda nem nada, mas quando uma coisa ajuda eu gosto de dar o crédito E eu acho que salvou aquele motor Inclusive o bloco, é o bloco arrumado daquela puxada, vira-brequinha eu perdi Mas pelo menos o carro andou e não jogou as bielas pra fora Seja só pra ficar aqui sim Teja só pra ficar aqui Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. E aí, vai dar certo. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí, 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 O que é isso? Parece que soltou a marcha Quebrou o eixo, acho Acho que quebrou o eixo Dá uma olhada ali Eu não gosto de falar coisa ruim antes, mas os eixos A gente já meio que supostamente está passando o limite, o câmbio é todo original Axel Oh, eu vejo Abalhamento? Abalhamento do grande óleo Quebrou o câmbio? Tá lá Acho que não, porém, acho que foi o câmbio Basamente eu não estou vendo Ah Estou vendo Puta que pariu Bom que eu não vendi o câmbio para o Cício antes Vamos ver, não sei né Quando eu vejo é só se o senhor desmontou alguma coisa Quando eu vejo é só se o senhor desmontou Mas parece que foi transmissão pela quantidade, sabe? Vai virar? Não, continua Só para a gente embalar, né? Vocês precisam desmontar o câmbio? Não, não vai virar Puta E este peça a bala? Vamos ver Trouxemos o câmbio reserva? Deu, né? Ok Não tem muitas boas notícias aí Quando foi largar Literalmente ele mexe Ah, quebrou inteiro ali Quebrou o câmbio? Não, é o eixo O eixo quebrou, né? Aham Tá faltando o eixo Soltou do moinho Vou ligar agora para o... Só que o cara dá um... Será que a Amazon não tem me entregar as três da tarde aqui? O que? A bolacha? Puta Puta Quebrou a bolacha? Não falei, né? O eixo da bolacha, né? É, esse eixo na verdade é o mais fraco dele Olha, eu vou te dizer, não É forte, hein? O pau de tamanho é isso aqui É forte Já vi, está no cigarro também Não, ali... Agora sim O meu tá com os eixo de torcida, né? Ele trocou agora, né? Os dois eixo de torcida, os dois lados Sim, provavelmente não quebrou o câmbio Eu acho que não, acho que se exalhou ali, né? É Ele devia estar torcendo, provavelmente outro foi torcida Aham É passada, cara O Promont também dá uma torcida, tem que trocar Tem que começar a atirar e verificar cada vinte, trinta Não importa o modelo que tu comprava, deixa aí Vá, quando tu fez o Burnout que ele parou uma lenta direitinha Ah, eu, ah caralho, tá tudo a fuder, né? É Corno Bom, melhor que seja aquilo que em Orlando Barra? A gente ainda, a gente ainda toma um café da tarde, né? Aham Realmente Bom, meu guri Podia colaborar com a gente um pouquinho, né? A gente dá tanto amor, tanto carinho Bom, meu guri Bom Não foi dessa vez Então é o seguinte, ó Esses eixos que a gente tem, na verdade, são os eixos Desde que a gente montou o carro Os caras nem tinham o eixo mais forte ainda da G-Force E aí eles lançaram o eixo mais forte depois Mas como nunca tinha estragado A gente pensou, não vai precisar trocar Não vai precisar trocar aí E realmente agora quebrou Então, menos mal que nós estamos perto da firma aqui Perdemos uma manhã, esse tipo de coisa Não estragou aparentemente mais nada Vamos ter que desmontar isso aí pra ver se é só o eixo, né? Quebrou o câmbio mesmo Mas faz parte Vamos Carrega de novo Vai pra firma Trabalha, descobre Pensa, pensa, pensa E assim que segue o baile Se fosse fácil qualquer um fazia, né? Isso aí Um pouquinho pra lá, só as possibilidades Aí, recolha o seu transmissor Aham, isso aí Vem dentro, vem dentro Desse meio, um pouquinho pra cá Vem dentro, vem dentro Desse meio Desse meio Bom, pronto Carregado Sem muitas delongas Carregado, sem muito drama Já estamos acostumados Vai pra pista Dá errado, dá errado, dá errado Uma hora tem que dar certo Mas... Carro de corrida assim mesmo Carro de corrida assim mesmo Às vezes dá certo, às vezes dá errado O chimarrão nem estragou Posso até tomar Tipo, uma hora na pista Uma hora e meia na pista aqui Mas é o que precisava testar, né? Não adianta Na verdade, né? A verdade é o seguinte A gente estava falando desses eixos Mas esses eixos Eles já tomaram muito pau, né? Eu perdi a conta Até o Luiz me perguntou Quantas passadas tem Mas deve ter 300 Tentativas de largada no mínimo Umas 200 talvez Esse carro Se for pensar A gente foi umas 12 vezes para a pista Eu acho E quantas vezes no dinamômetro também? Agora passando marcha no dinamômetro Passando marcha no dinamômetro Foi violentíssimo É a primeira vez agora Só que uma coisa que aconteceu é o seguinte Olha, eu acabei de olhar o logger aqui Ele sempre saia com 10 bar de pressão de embreagem no sinal E agora ele saiu com 17 bar, né? Ele saiu com uns 10, 11, assim E saiu com uns 17 agora E a pista estava malvada Então assim, ele pegou no coitado do semi-eixo, né? Alguém é um fusível, né? Sempre tem alguém que é um fusível E eu fui olhar nos meus e-mails agora aqui Na verdade em janeiro E eu mandei um e-mail para o cara do semi-eixo Que é a GeForce Que inclusive é fantástico o semi-eixo Porque esse semi-eixo nem era para você estar aguentando todo esse pau aí Esse peso do carro Aguentou pra caramba Então não é nem culpa do semi-eixo, mas o desgaste, né? E eu tinha perguntado pra ele se ele tinha um par A pronta entrega ele não tinha em janeiro Por causa de falta de material Então agora vamos ver se ele vai ter um par O que a gente vai ter que fazer é baixar o câmbio Agora sim, na verdade... Bom, igual, baixa o câmbio para vamos fazer a embreagem e fazer os eixos E torcer para que o câmbio não estragou nada, né? Ou quebrou a... Acho que ia estragou nada Ou quebrou a satélite É, mas está caído para fora ali assim, né? Eu acho que quebrou o estriado dentro do câmbio, sabe? Da... Do chapéu Da bolacha, né? É O eixo que vai para dentro na bolacha Eu acho que se salhou ali É, porque ele caiu ali É, porque ele caiu ali Vamos ver quando a gente levantar o carro a gente descobre Então na verdade esse episódio aqui não vai acabar com o recorde mundial Quer dizer, não sabemos, depende de quanto tempo a gente vai arrumar Mas provavelmente vai, agora nós vamos partir para arrumar esse negócio aí Eu ouvi o Filipe dizendo que ele arruma isso hoje e amanhã a gente volta aqui Vai, então eu ouvi Fechou, Filipe? Cara, a gente tem uma transmissão reserva Eu não passo nada A noite às 6 da manhã É o seguinte, eu estava falando, se a GeForce não tiver os eixos Com certeza alguém vai ter Nem que seja emprestado, doado, doador aí Vamos fazer meus contatos agora na viagem de volta Após que até a gente chegar na firma já tem um eixo no correio Já está resolvido Já está caindo na caminha E o Filipe só sorri de verde ali atrás, olha É, é sorrível o nome Ele mantém a combustora, tá vendo? É, é isso aí, olha Tá bom, beleza, vamos, segue o baile aí que se fosse fácil qualquer um fazia, né? Bom, já, ainda vamos perder tempo, né? 4h45 da tarde, recém chegamos e já começaram a desmontar A primeira coisa que a gente vai ver é tirar o eixo mesmo e tentar confirmar que não estragou nada na transmissão A gente está desconfiado que a bomba de combustível está fazendo muito barulho também, vamos aproveitar Então ou vamos avaliar ela, vamos trocar ela, ou mandar para serviço, alguma coisa O eixo já consegui, no caminho de volta aqui, já consegui no telefone encomendar um Vamos mandar na segunda, vai chegar tipo o terceiro A embreagem a gente vai tirar aqui, eu vou ter que levar no CIS pra eles trocar todo o miolo de dentro É a embreagem que eu tenho uma baita esperança aí que se eu trocar a embreagem e conseguir fazer o learning Que é o aprendizado dos cursos da embreagem Vai, eu acho que vai funcionar ainda melhor todo esse negócio que eu fiz aí Então agora, nos próximos minutos a gente vai saber se quebrou o câmbio também ou não E aqui ó, saí com a mão aqui ó É, eu mexi lá na piscina Ah, sisalhou no meio ali ó Ou não Olha ali ó Olha ali ó Parece que é o eixo que tá ali pra dentro Certo, quebrou lá dentro Isso aqui é a espia da tulipa lá ó Quebrou lá dentro o troço Mas isso ali é um eixo oco? É o oco A gente tem um desse lá, com transmissão nova Ah, isso aí não era o da G-Force? Não Isso é o original É o original Isso é o que encaixa lá dentro Isso é o que quebrou Sim, o que tava em cima do câmbio que tu tirou uma foto ontem Exatamente O que quebrou foi isso aqui ó Foi só a... como é que chama isso aqui no Brasil? É, não é a tulipa que eles tiraram É a tulipa né Que a tulipa sai daqui do câmbio e encaixa na lateral Então na verdade o que quebrou O que quebrou é do original, não é nem do eixo Vamos falar que se é o adaptador você mexe né É O adaptadorzinho você mexe E parece até onde eu sei só tem um lado do outro lado A gente só tem uma dessas lá Como você tem um lado? A tulipa só vai de um lado ó Ah Só tem uma lá com câmbio de novo Tá fácil de pegar ela na mão aí? Sim O que quebrou na verdade foi a tulipa do câmbio mesmo, não é nem dos eixos Ok Para viven white I need a longer bar O que é isso? Como é que eles estão aqui? Ok, eu tenho um. Eu vou me dar um pulo, e eu vou me dar um pulo, e eu vou te dar uma olhada, e eu vou te dar um pulo, e eu vou te dar um pulo. Meu lima de pete! Estamos aqui já na pegada sexta de manhã, foi ontem, 24 horas atrás a gente estava todo feliz indo para a pista achando que ia dar tudo certo, que ia bater o record, que ia acabar com o planeta E estamos aqui já agora arrancando transmissão e testando as coisas, uma das coisas que a gente vai fazer é testar, essa é a bomba de combustível que fica no tanque na frente Ela fica aqui, e aqui é o tanque de metanol, e ela começou a fazer um barulho que na nossa opinião é estranho, só que essa bomba eu não estava usando todo o tempo ligada Eu usava ela só quando dava pressão de turbo, só que às vezes eu dava muito rápido a pressão de turbo, no 2-step ele demorava a encher toda a linha até aqui à frente E a pressão de combustível demorava um pouco a subir, e o 2-step não fazia certo, aí eu comecei a deixar ela acionada direto E ela é interessante, ela tem o 12V de terra quando aciona ela, e ela começa a funcionar em uma velocidade baixa E aí quando tu manda uns 5V aqui, qualquer coisa acima de 5V aqui, ele vai acionando em uma velocidade máxima Até teve uma vez em Orlando, quando a gente virou os 8 segundos lá em Orlando, que em uma das passadas nós tivemos um problema no conector Que conectava esse amarelo ali, e não acionou a alta potência e faltou pressão de combustível e o carro chegou a andar pobre lá Em uma passada, chegou a falhar, eu me lembro disso Só que aí como ela está acionada o tempo inteiro direto, a gente está achando que o barulho dela é diferente E aí eu tenho uma outra bomba aqui nova, que é igualzinho, que essa bomba aqui chama de 5 galão, ela é brushless Então ela tem um controlador aqui dentro, deixa eu até explicar o que é uma bomba brushless, porque tem um monte de gente que pergunta Deixa eu até explicar uma coisa sobre bomba elétrica, porque eu acho que isso aqui é interessante Bomba elétrica normalmente é um motor com escovas e é um motor, digamos, DC, é um motor que simplesmente tu bota 12V nele e ele fica trocando as escovas assim Que estão no contato no meio e ela fica girando, por isso que se chama de motor de escova, né? Aí recentemente, só que essas bombas com motor de escova, tipo uma Valbra, uma Bosch 044, uma bomba de combustível tradicional Ela é muito ineficiente, ela perde, eu não sei o número de eficiência dela, mas ela perde uma quantidade enorme de energia pelo sistema dela Então ela esquenta o combustível, ela esquenta a bomba, a bomba torra às vezes, se ela não estiver dentro do combustível ou passando combustível E ainda ela não tem tanta força pela corrente que ela usa, então uma bomba Valbro normalmente usa 20, 30, 20 e poucos amperes Para alimentar, por exemplo, 500 cavalos, tá? Enquanto que as bombas mais modernas eles fizeram como se fosse um motor elétrico de um carro elétrico Em vez de ser com escova, brush, né? É brushless, que é motor sem escova Que aí basicamente tu tem que ficar trocando, ela tem mais fios e tu tem que ficar trocando o campo, digamos assim, dela Em vez de ter uma escova que fica trocando o campo, ela tem, tu troca os campos em volta dela com um controlador É tipo um inversor de um motor elétrico mesmo, só que isso tudo numa bombinha pequena, ó E aí tem duas opções que a gente conhece, usa e confia, que são, uma é aero motive, né? Então a bomba tá aqui dentro e ela tem um controlador aqui, ó, que fica fazendo exatamente esse controle, como se fosse um inversor E tem uma que é essa bomba da Valbro aqui, ó, que é nova, ó, é a bomba separada do inversor, ó Então ela é bem pequenininha, essa bomba aqui, essas duas bombas aqui, elas tocam, por exemplo, dois mil cavalos Ou mil e poucos cavalos com o consumo de... essa aqui usa 16 amperes só, aquela usa 26 amperes Mas aquela é um pouco maior que essa de volume Enquanto que uma Valbro que toca um terço de potência disso consome mais do que isso Então, pra caso, assim, que nem Jet Ski, por exemplo, ó, que tu tem um sistema de carregar bateria fraco, alternador, digamos assim Como se fosse fraco, tem que ter uma bomba eficiente, porque senão não consegue botar... se botar duas Valbro no Jet Ski Ele vai faltar tensão no alternador ou vai descarregar a bateria, digamos assim, então precisa ter uma bomba eficiente Por isso que a gente comprou essas bombas aqui E já... só que aí o que que ela faz, ó, ela tem literalmente um inversor, ó Ela tem um inversor, ó, que pega literalmente a tensão da bateria, os 12 volts nesse lado aqui E ela manda os três polos ali, um motor de três polos Ela manda como se fosse corrente alternada pra bomba elétrica E aí isso faz com que ela seja muito mais eficiente, muito mais duradoura Ela consiga, com menos corrente, tocar muito mais potência de motor Então esse é o princípio aí A gente vai fazer um testezinho agora aqui e vamos... como a gente tá achando que essa bomba do Corvette tá fazendo um barulho muito alto Eu vou pegar uma nova aqui, vamos só ligar as duas pra escutar a diferença de barulho delas Pra ver se isso é um indicador de algum problema nessa aqui, que é uma das desconfianças nossas aí O pessoal sempre pergunta, ó, então quem quiser, essa era o motivo aqui, essa é 5 galão por hora, tá? Tipo 5 galão vezes 370 vai dar 1.700 e poucos libra-hora que ela toca Essa aqui ela toca, se eu não me engano, 1.000 libra-hora O part number dela aqui é a BKS 1001, ó, que é da Valbro E existe essa aqui de 3.5 galão por hora, que ela vai dar tipo umas 1.000 libra-hora mesmo Existe de 7 e 10 galão por minuto Então a de 10 galão por minuto vai dar 3.000 e poucos libra-hora É capaz de tocar um motor aí de 3.000, 4.000 cavalos, dependendo Aí, ó, o part number da Aeromotive é essa aqui, ó, 18.395, a de 5 galão E ela é pra dentro do tanque, né? Essa Aeromotive tem versão pra fora do tanque, que aí pode puxar por fora, assim, também é interessante O barulho dela Estranho, né? Agora vamos ver a outra Deixa eu botar a segunda velocidade junto Estranho mesmo Bem estranho Bem diferente Alguma coisa estragou essa bomba aí Eu vou pegar um... vamos andar para a Amotive rapidinho, ver se eles dão uma agilizada aí Agora estamos fazendo diferente, ó Em vez de tirar o motor e o câmbio inteiro Parafusado nesse agregado, que a gente sempre fez, hein, umas 15 vezes, ó Que aqui vai o câmbio, ó E o motor aqui, esse agregado por baixo, ó A gente fez o seguinte, ó Deixa eu subir na escada pra mostrar A gente botou um suporte ali em cima, ó Segurando o motor por cima E conseguiu soltar os parafusos do câmbio já? Olha, eu tirei todos, tá? Falta duas, porque lá em cima tu não enxerga É difícil de enxergar, mas a frente está tudo solto E aí o motor está lá em cima preso com aquilo lá e aqui pela frente com esse cabo de vassoura Não, não é um cabo de vassoura, é um suporte É, podia ser um cabo de vassoura Tu pensou em pegar um cabo de vassoura, fala a verdade? Claro que sim, né? Eles foram lá comprar uma ferramenta, compraram essa ferramenta pra isso? Claro E agora está um suporte daqui e um suporte dali E vamos ver se o câmbio separa Sabe uma coisa que eu estava vendo, estava falando para o Felipe O C8 aqui, a ECU é no meio do carro, ali naquele túnel, né? E o 2023, mesmo normal aqui, a ECU é aqui, ó Nessa lateral aqui, atrás do para-choque vai nos atrapalhar todo Porque tem que vir um baita de um chicote daqui para lá e vai dar um problema isso aí E para quem não se lembra, esse câmbio aqui é aquele que voltou do inferno, né? Daquele carro que pegou fogo, que estava, meu Deus do céu A gente nem acreditou que o carro funcionava, que o câmbio ia funcionar ainda Virou oito segundos É, de repente é esse que é o segredo dele Estava fuzindo Esse é o eixo quebrado, ó Quebrou bem aqui, ó E a pontinha está lá dentro ainda, ó E esse é o original aqui, ó A gente vai trocar, ó E essa peça eu vou tentar conseguir uma billet agora Até está falando com sapinho no Brasil, se fizer essa aqui de 300mm já vai aguentar Já tem mais quantos parafusos? Já tem mais um Será que eu filmo ou eu ajudo a segurar? É melhor ficar longe, se cair não cai nos pés Que nem na Nova Zelândia eles deixaram cair o motor Na Dotson Caiu o motor no chão e quebrou o carter Quebrou um monte de coisa assim Cuidado Ah, mas ele é um marapuca esse negócio aqui, né? É, sim A gente faz do melhor jeito, né? Na verdade ele está preso pelas turbinas nas barras lá, né? Não, está atrás do cabeçote Ah, é? Isso Se for ser uma coisa, a turbina segura As turbinas segura, porque ele está amarrado por cima lá É A gente fez uma chapa criada com parafusos de trás do cabeçote É Com dois lados, com corrente, isso aqui não tem Ah, já soltou Tirou o chicote dele? Isso Tu desligou a bateria? Isso é uma pergunta boba, mas daqui a pouco sai dano escuro Nunca mais apaga os códigos Ah, aqui é um input shaft, né? Ah, essa aqui é espertinha, tu fica mexendo no ângulo aqui Tem que ajudar a nós, né? Nosso terceiro funcionário É Cara, está separado já, né? Cremalheiro Já soltou agora, né? Baixar daqui? Uhum Tem... Tem que ser bem de boa Vamos ver se não tem nada preso ainda aqui É Não dá lá pra encher Tirou a linha de água? Tirei Se estiver preso vai arrancar fora agora, né? Claro Olha aí que loucura Nem arrancou nada Olha aí Que barbada, hein? No final é mais fácil ou não? É mais fácil É É É só pegar, entender o caminho, mas agora... Sim, agora ficou, agora está para trocar na corrida É... deixa eu pensar, pôr de chama Deixa eu ver um negócio, isso aqui que é todo estranho, olha só É É, e o cara acha que está quebrado Ele mexe Estranho Não sei como esse negócio está aguentando ainda, mas vamos... Não fala isso É Esse aqui é o que quebrou no outro lado, olha Quebrou Aqui E agora vai ter que puxar daqui um extrator, soldar alguma coisa, sei lá Eu vou tirar o outro lado e ver se ele... Se não tiver acesso através do pino a gente bate lá pra cá Bate lá pra cá, né Acabamos sexta-feira Missão Cumprida Show Olha, estralou os dedos e o câmbio caiu Não é? Ah não, eu já tinha mostrado o câmbio caindo antes Espera aí Não está virando a câmera Agora sim Tem que ter essas coisas no vídeo assim, que não pode cortar Tipo, a câmera não vira O negócio tem que estar no vídeo, é engraçado Está aqui, olha, sem câmbio Agregado no chão A gente mostrou baixando o câmbio antes, vocês viram ali Mas agora com mais espaço E aqui está o câmbio, olha E agora com ele fora aqui, olha, essa é a parte que quebrou, né? E esse é o... Onde é que ele quebrou aqui, vamos ver Tem tipo um anel de cultura Ah, bem nesse anel aqui, olha Tem um rebaixo, né? E aí na verdade é o seguinte, olha, a gente estava discutindo no final de semana Na nossa reunião de domingo com o churrasco, né? Os caras falam que não tem churrasco Teve churrasco ou não teve churrasco? Teve churrasco ou não teve churrasco? Mas espera aí, estava bom Não, espera aí, não podia durar, era aniversário da esposa Não, cara, não precisa de treco Editor, corta essa parte aí E estava bom Corta essa parte aí porque teve churrasco, senão os caras ficam falando mal de mim aí depois E aí no churrasco Era aniversário da esposa A gente ficou discutindo sobre esse câmbio aqui, né? O quanto de cacete esse câmbio já tomou, né? O quanto de pau esse câmbio já tomou, porque já quebrou eixo Já deu no mínimo umas 200 tentativas de largada ele já deu, né? Que é onde é que esforça mais E aí a gente estava olhando o câmbio reserva e a gente pensou, cara Em vez de ir para a pista de novo e daqui a pouco quebrar alguma coisa Vamos pegar esse câmbio reserva, vamos botar o câmbio reserva na verdade Que na verdade é um câmbio novo, né? Esse câmbio, o óleo estava zero, né? E aí o que a gente fez? Aí tiramos a embreagem dele aqui Hoje de manhã foi correria já, o Felipe chegou mais cedo Levamos a embreagem lá para o Cício Para eles fazerem o upgrade da embreagem nessa embreagem aqui que era uma original E aí com isso aquele câmbio aqui fica inteiro supostamente montado Inclusive com aquela embreagem aqui que querendo ou não, ela não aprende, mas ela aguenta o pau, né? E aí só tem que na verdade tirar esse eixo daqui E aí tem um câmbio que está funcional Só que se der tempo, vamos dizer que esse câmbio não incomodar nem nada E a gente tiver tempo, uma hora dessa a gente pega e abre esse câmbio para descobrir se não tem nada dentro Alguma coisa, um eixo torcido Porque daqui a pouco esse, vou dar um exemplo, daqui a pouco esse eixo aqui dentro está torcido Daqui a pouco o primário está torcido, daqui a pouco tem engrenagem de marcha quebrando E essa é uma coisa que até os caras falam, assim, nas Lamborghini, por exemplo Lamborghini que vira 8 segundos e o câmbio é tudo original Quando começa a querer virar 7 segundos o negócio começa a quebrar tudo Então, como a gente já começou a quebrar o tudo agora, mas não viramos 7 segundos Uma hora dessas, infelizmente, vai ser alguma coisa que vai quebrar no câmbio, né? Não tem milagre, né? Alguma coisa tem que parar a gente, nem que seja o câmbio, né? Então vamos botar um câmbio que está pelo menos não molestado, né? Um câmbio que não foi abusado ainda E ver se esse câmbio se aguenta Provavelmente ele vai aguentar, obviamente, mais um tanto mais do que aquele que já estava E aí uma hora dessas a gente abre aquele lá para ver o que que ele tem de... Se tem algum sinal já de desgaste, tipo de coisa, né? Então agora montando aqui, vai o eixo, o retentor bateu ali, certo? Esse retentor aqui... Ah, eu vou num episódio passado, uma vez a gente tirou um câmbio e desmontou Esse aqui só para tirar esse retentor, porque não tinha na concessionária E aí chegou uns dois meses depois, está aí o retentor Ah, não foi um desse que vazou? Não, vazou no que estava no carro e aí nós pegamos do câmbio reserva para botar lá E agora faltou no câmbio reserva, sorte que eu tinha Então pronto, vamos montar esse câmbio aqui, chegou os óleos Trezentos e poucos dólares de óleo aqui de câmbio Foi no lixo sem a coisa... Parte mais cara até da bobagem E começar a preparar e montar E agora, anos depois, será que vai chegar uma embreagem que calibra? Acabamos de buscar a embreagem lá, depois de 450 tentativas de calibrar a outra embreagem Segundo eles, agora a Dotson foi trabalhoso para eles conseguirem achar exatamente as folgas entre cada disco da embreagem Porque na verdade isso que é o que faz ela ter a mesma curva da original e aí o módulo de controle original conseguir calibrar ela, sabe? O que eles mandaram aí? Eles tem um parafuso de preload novo, não sei se muda o comprimento talvez E o quanto aperta o centro dela Então essa aqui tem oito por fora e nove por dentro Na verdade é a mesma embreagem que a gente tem aqui Mas relembrando, essa aqui ela não tem as folgas entre os discos Que eles não tinham acertado ainda, então ela nunca calibrou assim Então ela tinha uma curva assim que saia meio coice E na saída ela estava saindo bem colada Olha a diferença, olha Olha as alturas diferentes Pode ver que ele limita antes, olha Ele toca bomba de óleo, olha Sim, porque essa transmissão ela tem uma bomba de óleo Que essa bomba de óleo ela funciona a 21 bar original E a gente conseguiu fazer ela funcionar a 30 bar original Que é 430 PSI, 400 poucos PSI, né? Aqui que é aquele negócio de mudar a ré para o modo manual, olha Se quebrar a transmissão não tiver mais controle Porque se ela não tiver o motor funcionando não tem pressão de óleo para mexer nada, né? Então se o motor estiver desligado A única maneira que você colocar em neutro é aqui, olha Você gira isso aqui e deixa segurado assim Ele tem até uma ferramenta que você parafusa aqui E ela segura a ré Não sei se parafusa aqui ou aqui, agora estou na dúvida Já botou óleo? Já Olha aqui Olha o esquema para prender ela Descobriu porque a gente tinha tirado essas tampinhas no outro ou não? Não é não Parece que serve em tudo, a nossa parte bate em dimensinado Pois é, essas chapinhas em cima da homocinética aqui, olha A gente nesse câmbio tinha tirado e ninguém agora se lembra porque a gente tirou Acho que se eu fosse olhar nos vídeos antigos talvez eu descobriria Vai aqui, olha Vai aqui, olha Olha, parece que o negócio vai caber aqui, olha Mas eu não sei porque foi tirado antes Se alguém viu nos vídeos porque a gente tirou esse antes Se lembrar por favor bota nos comentários aí porque a gente não sabe No mínimo foi o Marcelo Pires que falou para aliviar peso, hein? É Ou o Luiz, né? Ou o Luiz, vai ganhar 0x0x0x0x1 É É aqui que vai, tem dois conectores no câmbio, né? Esse conector tem que passar antes de botar o quadro, depois não consegue Ah, isso é legal saber, né? É Eu tirei fora, não ficou pendurado, não passava, né? Ah Aí se eu esquece de botar aqui, estamos mortos Cuidado é nossa Aí vai do conector aqui para TCU, né? A gente fala TCU é Transmission Control Unit Que é como se fosse a unidade de controle do motor, mas é da transmissão, né? Esse chicote aqui vocês viram bastante já a miscelânea que tem, olha E aqui eu passo um chicote, olha, que vai lá para trás na FT que está controlando o câmbio aí A suspensão aqui é um coil over original, a gente mexeu aquele dia Isso aqui é uma obra de arte, esse escapamento de titã Ah, olha aqui, olha aqui os escapamentos, tu viu? Quebrou Quebrou o escapamento inteiro Não tinha visto pegando Fui olhar agora Sim, ele quebrou aqui e começou a saltar o negócio de dentro Quebrou Merda, hein? E pior que a gente não encostou os canos no chão do Willy, né? Então não dá falta a culpa no Willy Sim, porque ele pegaria aqui, olha Pega aqui, levanta ele aqui Isso aqui, cara, isso aqui está pegando em algum lugar, que é esse barulho que a gente escuta Aqui também, olha Aqui também, olha Ah, ele está pegando no agregado Aqui, olha O motor dá uma balançada Está pegando aqui, olha Está pegando aqui, olha Está pegando aqui, olha Aqui também, olha É Agora é hora de nós fazer um iaiaiaia aqui, né? É, né? Coisa brilhadeira, tirar um, fazer um notch Aqui não vai estragar ninguém, né? É, não vai perder a residência nisso Só um notch É, vamos tirar então Mas eu vou ter que falar com o cara do escape para ver Porque ele já ia mandar o abafador que estava saindo Tá, agora nós vamos ter que descobrir o que a gente vai fazer agora Deixa eu desligar a câmera e partir para as ligações aqui E a nossa missão aqui do C8 Que nem sempre é só de alegria, né? Normalmente não é Eu não lembro quando foi a alegria Acho que foi o dia do recorde Depois 10, 50 episódios, 20 episódios de sofrimento e mão na transmissão Queixo no... como é que é? O nariz na admissão aqui Tentando montar os negócios e os outros, um episódio de alegria, né? É, também Na verdade a gente virou aquele 901 que foi um episódio de alegria Também e o... Começamos bem É Mas eu, inclusive quem está? Eu já mostrei, vocês já viram nesse episódio, o Christian está aqui Como é que está, pessoal? Tudo bem? Eu acho que o Christian está presenciando aqui como é que era a vida real Os negócios, né? Eu só olhava nos vídeos, né? Nos vídeos é tudo muito bonito, né? Agora dá para ver o sofrimento, né? Claro Mas tem muita... é legal assim, o desenvolvimento de um carro Isso aqui é um grande desafio, né? Um carro como esse é tudo muito novo, né? É tudo muito moderno, assim, é bem legal Tudo é desafio, né? É, e a gente está aqui montando o carro, então... Nesse momento, para vocês terem uma ideia, a gente... A gente começou a desmontar uma coisinha ou outra Ah, vamos tirar o câmbio, é fácil, né? Chamo tinha quebrado o eixo Aí daqui a pouco você tinha quebrado uma peça descendo do câmbio Aí no churrasco domingo... Era aniversário da esposa A gente teve a ideia de trocar o câmbio Aí começamos a ver a bomba de combustível, tinha um barulho estranho Mas tudo assim, coisas que a gente foi antecipando que podia dar problema E até diria assim, uma das coisas desse episódio foi assim Vocês viram, antes da largada que quebrou o eixo Eu falei para o Luiz, eu disse assim, cara, agora é o seguinte Agora nós começamos a botar a pressão de embreagem, vai quebrar o eixo, vai quebrar o câmbio, vai quebrar outras coisas E de feito quebrou o eixo, então não é que a gente até brincou como se tivesse atraído isso Eu não gosto de falar coisa ruim antes, mas os eixos A gente supostamente está passando o limite, o câmbio é todo original Ah, hoje tá bom Vira brequinho e bloco original Tá bom, tá bom? Não, não vamos falar em coisa ruim, vamos focar na boa aí, vai Mas eu acho que é diferente, é uma coisa que a gente percebe o que vai acontecer E às vezes tu quer te esconder E às vezes tu quer na verdade não acreditar que isso vai acontecer E tu vai meio cegamente sabendo, suspeitando que tem um problema E aí até vou dizer outra coisa, por exemplo, uma bomba de combustível O Felipe e o Luiz chegaram para mim e disseram Não, a bomba está com barulho estranho Não, não, sei mesmo, sei mesmo, não queria acreditar que tinha um barulho estranho na bomba E era muito barulho estranho, não era pouco barulho estranho E aí eu estava ali negando, sabe, tentando, não, é assim mesmo Mas a expectativa é muito boa, assim, todas as mudanças que vão ser feitas Principalmente pela relação da eminagem agora, né? Eu acho que a expectativa é bem boa É, então o que a gente resolveu fazer? Vocês estão vendo esse episódio A gente saiu daquele, do último episódio do C8 foi aquele empinando lá Que achavam certo que ia virar os tempos, que ia ganhar tudo, que ia bater o recorde Não deu, voltamos para a oficina, voltamos para o dinamombo, passamos oito dias com esse carro no dinamombo Deu umas centenas de puxadas, eu não gravei toda ela porque eu decidi dar um hiperfoco no desenvolvimento desse negócio Comentei com vocês, no início do episódio vocês viram já sobre isso Achamos certo que ia ir para a pista e correr para o abraço, né? Aí chegamos na pista, deu um burnout Felizmente a embreagem, o controle da embreagem aparentemente funcionou E aí a gente, na verdade, quebrou o eixo E aí começaram a desmontar o eixo e começaram a aparecer bomba, eixo E aí eu acho que assim, vou dizer o seguinte, a gente nunca vai descobrir, né? Quer dizer, só vai descobrir quando a gente abriu aquela transmissão Mas eu tenho uma sensação fortíssima de que aquela transmissão tem alguma coisa lá na hora da morte De torto, de quebrar ou de algum problema É uma transmissão super dimensionada, o negócio é de verdade, né? Mas o problema é que se chegou a quebrar aquele eixo de saída Da tulipa ali, imagina o que tem lá dentro, realmente pode ter alguma surpresa, né? É, então o que a gente pensou? Vamos pro lado seguro Já que a gente tem a transmissão reserva Porque chorar depois lá em Orlando, por exemplo, com a transmissão reserva aqui Ou até no trailer, não adiantava nada, né? É, é, em Orlando faz exatamente um ano do recorde, não sei? É uma data bem... Então é o seguinte, agora nós estamos aqui, resolvemos então, em vez de fazer... Não digo a correria, a gente está fazendo a correria igual Mas em vez de... a gente está tentando fazer tudo o mais seguro possível Bomba, mandamos ela pra arrumar, era o motivo, já mandou de volta Os eixos aqui já aproveitamos, compramos um eixo novo mais forte Mesmo não tendo quebrado, a gente vai botar um modelo novo, um modelo mais forte supostamente Até por causa de desgaste, né? Homocinete, essas coisas assim, elas começam a ter, digamos, desgaste Daqui a pouco quebram por esforço Câmbio todo, mente nova, então a gente tem toda a transmissão zero, nova E teoricamente a gente está no mais seguro possível Com todos esses anos de aprendizado aqui, batendo cabeça nesse carro, né? Então... E eu vou dizer o seguinte, essa parte do controle da transmissão eu estou tão empolgado nisso Que isso pra mim é a maior vitória desse... Até diria a maior vitória desse episódio foi exatamente ter achado como é controlar a transmissão, sabe? É que o caminho foi longo, né? Para chegar nesse controle E agora com a nova embreagem e esse novo controle a possibilidade é muito boa, né? Cara... melhorou muito Então assim, quando a gente voltou dos 8 segundos a gente fez um episódio dizendo assim, em busca dos 7 Era muita pretensão, né? Tipo assim, era meio exagerado A gente mesmo brincava assim, não, está muito longe dos 7 Mas eu te falei, eu achei que vocês iam voltar comemorando uns 8.6 Eu achei Mas agora mais perto do que nunca a gente está de... Apesar de não ter virado nada melhor que os 8.9.7, que é quase 9 A gente está mais perto do que nunca dos 7 do que a gente até imaginava Mas não provamos nada para ninguém ainda Por enquanto a gente está só aqui na expectativa e na promessa Mas estamos fazendo tema de casa Eu também acho que um episódio desse assim, é legal compartilhar a parte difícil da coisa, né? A luta por trás do mérito, né? É, e mostrar também quanto de vez em quando você tem que voltar atrás Quanto é que você tem que escutar o fundo da tua consciência Ou escutar o Felipe, ou o Luís, ou escutar assim Quando alguém te fala alguma coisa que você não quer acreditar, digamos assim, né? Tem que ter sabedoria ou um grupo inteligente o suficiente para trabalhar nisso aí, sabe? Você viu que bom o teu investimento no churrasco Era o aniversário da esposa No fim de semana, né? O trio deu um resultado bom, né Felipe? Mas tu viu como é que é, né? O churrasco era o aniversário da esposa Sempre tem algum detalhe, né? Se fosse trocar o caminho inteiro Você tinha alguma coisa por trás daquele churrasco Tinha, tinha, mas tudo certo Principalmente para ti, né Felipe? Não, mas beleza Nós vamos encerrar esse episódio aqui Porque na verdade eu estou gravando esse episódio na semana do episódio O editor está louco comigo já, que a gente não acabou É claro O Ian, o Adriano, que fazem as legendas aí Estão loucos que a gente não mandou o episódio ainda Então eu vou encerrar esse episódio agora aqui Estamos acabando Daqui pra frente é praticamente só apertar o parafuso, é bem fácil É barbado, é fácil, bastante O Felipe vai sujar a barba dele bastante aí na admissão ali E a gente vai montar esse carro aí E eu quero ver, vocês vão ver no próximo episódio Ou eu vou publicar de repente no Instagram ali Quando esse carro, se Deus quiser, calibrar ou fazer o aprendizado da embreagem aí Que o meu computador nunca viu isso aí 500 passadas e 500 tentativas Esse é o maior desafio, né? O importante já deu certo no outro carro E nunca viu Mas então vamos acabar, ficamos por aqui nesse episódio Espero que tenha gostado, apesar de não ter uma empinada maravilhosa Um recorde mundial, não teve nada, teve só trabalho E realmente baixar a cabeça Mas isso faz parte também Então tchau, até a próxima pessoal Desenrola Bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim E aí 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 E aí